Olá, começa agora o Legítima Defesa. O convidado de hoje é o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana de Novo Hamburgo, Egon Kircheng. Participa comigo do programa o editor de política do jornal NH, João Ávila. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A primeira pergunta que eu faço ao senhor é o senhor está em legítima defesa de quê? De um trânsito mais seguro. Legítima defesa do trânsito. Secretário, a cidade de Novo Hamburgo tem o mesmo tamanho desde a sua fundação, mas a frota de veículo cresceu de uma forma bastante desordenada, por assim dizer. E algumas ruas que normalmente tinham trânsito bastante tranquilo, hoje tem trânsito, tem um fluxo intenso com congestionamentos, inclusive riscos de perdências em motoristas. Quando foi feito o último estudo do trânsito de Novo Hamburgo? O trânsito de Novo Hamburgo está em constante estudo. Nós temos uma equipe técnica lá na secretaria e que acaba fazendo estudos pontuais, principalmente onde é que tem um estrangulamento, para que possa melhorar o fluxo e possa oferecer segurança para que todas as pessoas que utilizam o trânsito. Então nós temos um estudo constante. Agora é claro que um estudo mais aprofundado já faz um bom tempo. Agora o estudo do dia a dia, das questões pontuais que aparecem lá na secretaria, nós temos feito no seu dia a dia. Secretário, o senhor é natural de Sapiranga, certo? Não, eu sou natural de doutor Maurício Cardoso, no município lá na divisa da Argentina. Mas fazem 25 anos que eu estou morando em Sapiranga. Certo, teve uma vida política intensa em Sapiranga, foi o vereador por três mandatos. O senhor sendo de Sapiranga e morando em Sapiranga, o senhor acha que tem condições de administrar esse trânsito de Novo Hamburgo? Conhecer as ruas da cidade de Novo Hamburgo? Para conseguir fazer a gestão do trânsito, não é preciso conhecer as ruas, é preciso conhecer a forma de fazer gestão, gestão na questão da mobilidade urbana. E nós temos feito muito, nós temos uma equipe toda que trabalha junto com a gente, não é apenas o secretário. Nós apenas administramos o conjunto de equipes que nós temos. Nós temos a Guarda Municipal, que são 192 homens, que trabalham a questão do trânsito também, e nós temos a questão do transporte e a questão do trânsito. O transporte faz o gerenciamento dos táxis, dos ônibus, das vans escolar, dos mototaxi e motofrete. A questão do trânsito é toda a questão viária, a questão da sinalização e a questão dos fechamentos que são pedidos muitas vezes pela comunidade. O senhor fala nesse constante estudo, né? Mas onde é que está o resultado prático, secretário? Eu volto à pergunta inicial, porque algumas ruas continuam com estrangulamento. Eu dou como exemplo, por exemplo, a Rua Sapiranga, nas proximidades da prefeitura. Em alguns horários ali, formam-se filas extensas, né? Tanto no sentido da Rua Sapiranga, quanto no sentido da Coronel Travassos, no sentido, para quem vem, no sentido oposto, né? O que dá para se fazer para que a sociedade de Novo Hamburgo tenha um trânsito um pouco mais fluido? A questão do trânsito, ela é compreensível, sabendo que a frota de Novo Hamburgo, a frota de veículos, ela dobrou em 10 anos. Apenas em 10 anos, ela dobrou. E hoje nós temos uma frota que circula, que são só veículos de Novo Hamburgo, algo em torno de 140 mil veículos. E nós temos mais a frota flutuante, que são os veículos de outros municípios que trapegam por dentro da nossa cidade. E a gente imaginar que as ruas que hoje nós temos em Novo Hamburgo, elas têm 20, 30, 40, 50 anos, e imaginar isso no tempo, quantos veículos tinham na época da projeção dessas ruas, então a gente compreende o estrangulamento que nós temos hoje. Algumas cidades, como Porto Alegre, têm feito investimentos muito pesados em desapropriações para ampliar as ruas. E quando começa a ser feito isso em Novo Hamburgo? Nós temos que ter, primeiro, um estudo que aponte para isso e que isso realmente é a solução. Ou a solução é um outro fator, que pode ser a questão do modal de transporte e que nós precisaríamos investir. Seria a questão de analisar a questão da bicicleta, a questão do transporte público. Tem que pensar outros modais, porque hoje, se você analisar qualquer rua que você para, você vai perceber que existe para cada veículo uma pessoa. O senhor fala em novo modal de transporte, me permite, Daniela, porque o senhor fala de novo modal e nós temos em Novo Hamburgo uma licitação dos ônibus que talvez pudesse resolver um pouco esse problema, que se arrasta já há mais de dois anos, há três anos arrastada, desde que o Tribunal de Contas do Estado pediu a suspensão do processo anterior. E essa licitação não vai para a rua. O que acontece que a Prefeitura precisa apresentar um novo modal e o modal que poderia ser a solução não é apresentado? Nós temos que pensar também na questão da educação das pessoas, na educação do trânsito. Porque se você analisar que a questão da comodidade hoje está levando muitas pessoas a andar de veículo, nós vamos perceber que se não existir uma conscientização, não adianta você oferecer um outro tipo de transporte que as pessoas não vão utilizar. Porque a gente percebe que, e aí em constante contato com as empresas de ônibus, eles têm nos colocado a diminuição do número de usuários. E se a passagem fosse integrada não melhoraria? E se a qualidade dos ônibus fosse melhor também? Eu acredito que é um fator, um conjunto de fatores, não apenas a questão da qualidade do ônibus, não apenas a questão do transporte integrado, mas também da questão da educação. Da gente começar a pensar no planeta, na questão do meio ambiente, para que as pessoas possam não utilizar cada um, uma pessoa, um veículo. É preciso pensar até, inclusive, a questão de caronas, que as pessoas pudessem pensar isso. Porque se hoje nós temos as ruas que nós temos, que foram projetadas há 30, 40, 50 anos atrás, e que os veículos na época eram 20% do que é hoje, nós conseguimos perceber que a ampliação das ruas não aconteceram, porque não tem como fazer mais isso hoje. Não tem como fazer, porque as casas foram construídas, cada um tem o seu empreendimento naquele local, e você não consegue ampliar as ruas. O senhor fala de educação do trânsito, do cidadão, que o cidadão tem que ser reeducado. Mas o serviço público não oferecendo, o setor público não oferecendo um serviço de qualidade, voltamos ao setor dos ônibus, onde os ônibus não são de qualidade, onde as linhas são defasadas, onde não há uma passagem integrada. O próprio poder público não colabora para que o cidadão seja deseducado? Se nós olhar a questão do transporte público de Novo Hamburgo, nós vamos perceber que nós temos um transporte público de ponta. Nós não temos um transporte público sucateado. Se nós colocar isso para a nossa comunidade, que o nosso transporte público não presta, nós vamos conseguir fazer com que as pessoas cada vez mais utilizem menos o transporte. E se nós olhar as cidades que nós temos na região, nós vamos perceber que o transporte público na região, ele não é aquilo que Novo Hamburgo tem. Nós temos uma frota de ônibus, que nós exigimos a cada renovação de contratação, que eles renovem a sua frota. E isso tem acontecido. Então, nós temos uma frota razoável, olhando em consideração aos municípios vizinhos, assim como também teve uma pesquisa que apareceu, me parece que foi no Zero Hora, onde é que se demonstrou, ou foi no NH, inclusive, onde é que se demonstrou que a frota de Novo Hamburgo não está tão depasada como parece. Então, nós temos um transporte público razoável e que é claro que nós precisamos pensar em melhorar ele. É claro que precisamos pensar em melhorar. E é assim que a gente está fazendo no dia a dia, com a questão de alguns gargalos que nós encontramos no trânsito e que a gente acaba fazendo um estudo de viabilidade para poder oferecer isso para a nossa comunidade. Secretário, eu queria entrar num outro tema. A gente falou da Rua Sapiranga há pouco. E a Rua Sapiranga, no dia 20 de julho, ela teve um desmoronamento de terra grande ali, no quintal da prefeitura de Novo Hamburgo. E o desmoronamento segue lá, ou seja, a calçada ali ainda está obstruída e os pedestres precisam passar pela rua, sofrendo o risco de serem atropelados ainda hoje, um mês e um dia depois do acontecido. O que está sendo feito? O que vai ser feito ali no local? E o que impede a prefeitura de já ter resolvido esse problema? Uma situação que aconteceu ali nos fundos da prefeitura é meio parecida com aquilo que nós temos hoje no Kefas. Nós temos uma outra situação lá de desmoronamento, de deslizamento de terra. É preciso fazer com que a terra fique assentada para depois disso começar a mexer. Porque se você mexer, você vai derrubar mais ainda, vai prejudicar mais ainda aquilo que já está com problema. A gente sabe que aquela área lá, há muito tempo atrás, foi resultado de aterro. E esse aterro, ele não foi feito de uma forma planejada. Então hoje nós estamos colhendo aquilo que no passado foi efetuado. Então o aterro que ficou muito mole e sem ter uma estrutura de contenção na parte inferior acabou levando ao desmoronamento que aconteceu lá na chubarada. Mas onde é que fica a segurança do pedestre? Porque na verdade a calçada está obstruída. O pedestre começa a caminhar pela calçada, aí depois ele tem que fazer o contorno na rua para seguir. Onde é que fica a segurança do pedestre? E é um local de grande movimento ali, né? Ali é uma rua de grande movimento, mas de pouco movimento de pedestres. Nós não temos muito movimento de pedestres. Agora, repito, nós não podemos fazer com que um problema venha trazer outro problema. Ou seja, você fazer... O ciclista não pode passar na calçada, só o pedestre. Nós não podemos fazer com que um problema traga outro. A solução não é simplesmente mexer de imediato depois que houve o desmoronamento. É preciso fazer com que a aterra assente e depois se faça um projeto, não como foi feito lá, simplesmente foi feito a aterro, sem ter um projeto consistente que pudesse levar a verificar se haveria possíveis problemas futuros. E fez com que houve o desmoronamento. Então, nós precisamos pensar num projeto. E esse projeto precisa ser técnico. Portanto, é um engenheiro que vai ter que fazer esse estudo. Mas uma sinalização não ajudaria, secretário? Uma sinalização para o pedestre poder fazer o contorno? A sinalização ali, ela é... Houve um cone para dar o espaço para o pedestre seguir o caminho? Na verdade, ali tem uma faixa de pedestres logo acima. E as pessoas praticamente todas utilizam a faixa de pedestres para atravessar a rua e acabam seguindo pela outra mão. Ah, o senhor comentou que é preciso de um projeto ali para resolver a situação. Esse projeto já está em andamento? Eu não posso responder pelos técnicos, porque não é a minha área. A questão de obras é a secretaria de obras. Então, teria que ver com a secretaria de obras. Mas acredito que sim. A questão da mobilidade, né, do espaço? Acredito que sim, porque isso é obra que resolve a situação de projeto. Secretário, tem uma outra novidade surgindo em Novo Hamburgo, que é agora a implantação do radar móvel, né? Que já está em período de testes e que talvez comece a entrar em operação ainda numa fase educativa por algum período. Qual é o real objetivo da Prefeitura de Novo Hamburgo com esse novo sistema? Quando ele foi locado, o nosso objetivo é fazer com que diminua os acidentes, especialmente com vítimas fatais. E a gente sabe que um acidente, quando ocorre, e a velocidade limite por ultrapassado, esse acidente se torna mais grave. Portanto, o radar que a gente locou é exatamente para diminuir os acidentes com vítimas fatais. Eu só vou colocar uma situação. A gente percebe que aqui, as ruas próximas aqui, onde o limite de velocidade com sinalização é 60 por hora, a gente vê motoristas trafegar com o seu veículo a 100, 102, como já foi constatado. E nós temos esse equipamento já em fase de teste. Inclusive, os testes estão servindo para que o guarda municipal possa estar se capacitando na prática, no dia a dia, na rua. E isso vai fazer com que as pessoas possam andar dentro da regra, porque nós vamos estar sinalizando melhor do que já está. E ainda, inclusive, colocando que nas determinadas ruas que vão ser fiscalizadas, tem uma placa que aquela rua está sendo fiscalizada pelo radar móvel. Secretário, com certeza o funcionamento do radar vai acabar gerando mais multas, porque a gente vê que muita gente realmente não respeita a sinalização máxima de velocidade. O que vai ser feito com o dinheiro dessas multas? O recurso da multa já vem gravado para a questão do trânsito. Então, ele só pode ser investido naquilo que o Código de Trânsito já pré-estabelece, que é na questão do trânsito. Então, ele vai ser reinvestido na questão do trânsito. Pode ser, por exemplo, na melhora da sinalização? Da sinalização. Porque a gente conversava antes da entrevista de ruas hoje que seriam 60 por hora, pelo que prevê o Código, que tem placas de 30. E o senhor explica que é próximo de... Ao quebra-mola. Ao quebra-mola, de redutor de velocidade. Só que não existe a sinalização dizendo que depois dali pode ser 60 de novo, por exemplo. Sim. Então, vai ter, inclusive, a menor nossa sinalização? Com certeza. A aplicação vai ser na área da mobilidade. E essa questão da sinalização é uma coisa que a gente persegue muito. E a gente quer fazer, inclusive, muito mais sinalizações para que o motorista de Novo Hamburgo possa ter uma noção de que, realmente, em Novo Hamburgo, as vias estão sinalizadas. E andando dentro da sinalização daquilo que prevê a legislação, vai ter muito menos acidentes. O radar muda a partir de quando? Nós temos uma perspectiva de colocar 30 dias em operação de teste. E aí, a partir daí, colocar ele em operação. É claro que nós já estamos com ele há uns 20 dias. Ele já está operando há vários dias em teste. E a gente quer agora, logo na sequência, colocar ele em operação. Sabendo que os guardas municipais receberam uma capacitação da empresa que locou, e também agora estão sendo capacitados na prática, colocando em fase de teste ele na rua. Ok. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Chegamos ao fim do Legítima Defesa de hoje. Semana que vem estaremos de volta com mais um entrevistado. Até lá! E aí Tchau!